Perdi você Posso esperar, pois eu preciso do seu olhar Eu grito o seu nome chorando, mas você não ouve Vem, vem me ajudar, sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar, porque só tenho espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar, eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar, a minha noite é fria, sem alegria O meu viver não tem mais razão, até o sol não tem mais calor Eu vivia feliz, pois tinha você que me deixou sem nada dizer Levo a vida pensando onde estará, quem tanto amo, de quem será De que vale viver sozinho assim, minha saudade não tem mais fim Eu grito o seu nome chorando, mas você não ouve Vem, vem me ajudar, sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar, porque só tenho espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar, eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar, a minha noite é fria, sem alegria Vem, vem me ajudar, sem seu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar, porque só tenho espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar, eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar, vem me ajudar, a minha noite é fria, sem alegria Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... La, 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 la